Este está sendo considerado um dos melhores tênis para a corrida de 2022. Conheça agora o novo ASICS Nova Blast 3. Olá, corredores e caminhantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcelo Pires e aqui você encontra dicas, reviews e novidades sobre corrida e caminhada. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre o mais novo lançamento da ASICS, que está sendo considerado por muitos como um dos melhores tênis de corrida deste ano de 2022. O ASICS Nova Blast 3 apresenta mudanças consideráveis em relação ao seu antecessor, que corrige alguns pontos fracos e melhora o que já funcionava. Eu vou te contar em detalhes as principais mudanças desse tênis, mas antes, se você já for inscrito aqui no canal, já deixe o seu like, porque isso me motiva a trazer mais vídeos como esse. E se por acaso você se interessa por esse modelo, eu tenho um cupom de desconto da Sport Tênis, que é a loja parceira aqui do canal. E para utilizá-lo, basta acessar o site www.sporttennis.com.br, escolher o seu produto e quando for finalizar a compra, colocar o cupom CS12, para conseguir um super desconto. Mais informações estarão logo abaixo na descrição. Informações dadas, vamos para o review completo do novo ASICS Nova Blast 3. Como de costume, começaremos por seu cabedal, que nessa versão é em jacquard mesh mais resistente e um pouco menos respirável que a versão anterior. Mas não é nada que chegue a incomodar, pois não esquenta muito os pés. Mas é importante mencionar, pois essa correlação entre durabilidade e respirabilidade deve existir. Uma curiosidade que é mais relacionada ao design, é a inspiração geométrica do origami, tanto no cabedal quanto na entressola do Nova Blast 3, que dá esse visual todo especial ao tênis. Outra coisa interessante de se mencionar sobre o cabedal do tênis, é a sua língua, que além de ser mais fina, é atachada nas laterais, evitando que a mesma fique sambando no momento da corrida. Agora nós vamos para a parte do tênis que mais interessa aos corredores, que é a sua entressola. Onde está localizado seu sistema de amortecimento? No Nova Blast 2, o amortecimento presente era o revolucionário Flight Flam Blast. E agora na nova versão, nós temos o Flight Flam Blast Plus, que é uma espuma responsiva localizada na entressola, que é ainda mais leve que a Flight Flam Blast. E que proporciona amortecimento energizado durante o ciclo da passada. Trocando em miúdos, o que essa tecnologia faz é absorver o impacto de forma eficiente e transformar essa energia em impulsão, proporcionando o efeito trampolim. O Flight Flam Blast Plus é um pouco mais rígido que a versão anterior, e isso contribui para um melhor retorno de energia. E também melhora muito a estabilidade do tênis. E isso era uma das reclamações do Nova Blast 2. Já o seu solado tem a nova borracha RAR, que segundo a ASICS, é de duas a três vezes mais durável que as versões anteriores. E está presente em quase toda a extensão do solado, o que garante excelente aderência sem impactar negativamente no peso do calçado. O ASICS Nova Blast 3 é 30 gramas mais leve que o Nova Blast 2, melhorou o cabedal que agora está mais resistente, melhorou a estabilidade e seu amortecimento que está mais responsivo, ajudando na sua performance. Enfim, este é um lançamento muito bem-vindo para corredores que buscam aquele algo a mais num tênis de corrida, e que é muito macio e responsivo, podendo ser usado para treinos de rodagem e também treinos de velocidade, pois é muito leve e com retorno de energia eficiente. Como eu comentei anteriormente, há links na descrição para quem quiser comprar este lançamento incrível da ASICS com um super desconto. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se isso aconteceu, deixe o like, e se não for inscrito no canal, inscreva-se, pois tem vídeos novos toda semana, e você não vai querer perder nenhuma novidade, não é mesmo? Uma ótima corrida ou caminhada, fiquem com Deus, e até o outro dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho